Você sabia que a obra da trincheira da Avenida Alexandrino com a Salgado Filho representa um risco para o abastecimento de água de toda a Zona Leste de Natal? Eu já falei sobre a trincheira e expliquei por que essa obra milionária é desnecessária. Hoje estou aqui para alertar a população e os órgãos de controle sobre os riscos que essa obra representa. Quase ninguém sabe, mas as águas da doutora Jiqui são acumuladas em um reservatório na Caerne, que fica pertinho do cruzamento e de lá são distribuídas para outros pontos da cidade. A distribuição para toda a Zona Leste é feita em tubos de vários diâmetros cruzando exatamente no ponto onde se planeja perfurar a trincheira. É uma tubulação de ferro de 600, 400 centímetros de diâmetro que leva água para Tirol, Petrópolis, Mãe Luísa, para as praias, o Anolfo e Lopes, enfim, uma boa parte de Natal. Você pode imaginar que existe um projeto pronto para remanejar essa rede de distribuição. Mas eu estou afirmando que esse projeto não existe, não se sabe quanto custará e muito menos quem vai pagar. E esse, acredite, é o menor problema que essa obra pode provocar. Antes que essa área fique igual a Jerônimo Câmara, repensem a decisão e investam dinheiro para trabalhar na Felizar do Moura 24 horas por dia, 7 dias por semana, duas equipes e acabem com o sofrimento do povo da Zona Norte, que está há meses numa grande dificuldade para se locomover. E aí Obrigado.